E pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra uma notícia não muito boa, certo? É um fim de um jogo, que é o Tanque X, ok? O Tanque X, ele vai ser descontinuado em 2019 Eu acabei de receber um e-mail aqui Eu acho que é porque a minha conta do Tanque X tá logada ao meu e-mail Junto desse e-mail veio essa mensagem aí, que eu vou ler pra vocês agora E veio um código promocional do Tanque X e também do Tanque Online Então se você tinha uma conta aí do Tanque X e você recebia e-mails do Tanque X Eu sempre recebi quando tinha alguma atualização, alguma coisa assim Tipo, quando eu ficava um tempo sem jogar, eles me mandavam um e-mail Me dando um código promocional pra eu voltar a jogar, certo? Eu sempre recebi coisas assim, agora eu recebi esse e-mail aqui Falando que o jogo vai ser descontinuado Ou seja, não vai ter mais Eu vou explicar aqui como é que vai ocorrer aqui Tá tudo escrito ali, eu vou ler pra vocês já já E também, nesse mesmo e-mail, galera Veio dois códigos promocionais Um código por Tanque X e o outro por Tanque Online Esse código do Tanque Online, pelo que eu vi, ele é muito bom, hein? Tipo, ele dá XT Quer dizer, acho que ele dá Prime Enfim, não sei Eu vou usar ele agora com vocês, beleza? Então, ó, por isso que eu digo pra você aqui, ó Se você tinha uma conta no Tanque X Logada no seu e-mail Vai lá no seu e-mail e vê se essa mensagem do Tanque X tá aí pra você Beleza? Eu peguei lá, copiei ela e traduzi aqui Vamos ler aqui, ó Tanque X é descontinuado no final de 2019 Em nome de toda a antiga equipe do jogo e da Alternativa Games Tive que contar algumas notícias tristes, mas esperadas Cada história termina um dia e é hora de dizer adeus ao Tanque X Há muitas razões para isso e compartilhamos isso nas principais notícias sobre o fechamento do projeto Obrigado pelo apoio conosco, pela crítica feroz e por torcer pelo Tanque X Esperamos que você tenha encontrado muitos amigos no jogo e tenha recebido muitas emoções positivas A partir de hoje, desativaremos alguns serviços e sites de jogos No entanto, os servidores de jogos estarão disponíveis até o início de 2020 Assim você terá tempo de jogar pra sua diversão Você pode usar esses códigos promocionais para comprar itens que deseja comprar Conta Premium e Kistais X É um código que eles deram pra usar no Tanque X Só que agora vem a parte do Tanque Online Vou falar aqui pra vocês do Tanque Online Nesse mesmo e-mail, lá na parte de baixo, tem um recadinho do Tanque Online Vou traduzir aqui pra vocês, beleza? Bom galera, esse aqui é o recadinho que tem com relação ao Tanque Online Além disso, convidamos você ao nosso principal projeto Tanque Online Então o Tanque Online, ele sempre foi o principal, agora é mais ainda Que atingiu 10 anos de idade neste ano e continua sendo desenvolvido No final do ano anterior, a versão móvel foi lançada, a nova interface foi lançada em julho E tornou-se mais confortável de jogar Aí embaixo tem Damos a você um código promocional legal do Tanque Online Que deve ser ativado na loja até dia 25 de setembro Nesse mesmo e-mail que eu recebi A mensagem do Tanque X vem esse código promocional Só que eu vou usar ele agora com vocês Eu não sei se funciona em contas do BR Sinceramente eu vou testar aqui agora Talvez funcione só em contas do EN Vamos lá então Bom galera, aqui ó, queria mostrar isso aqui pra vocês Tá vendo? A mensagem é essa aqui E aqui em cima tem a mensagem do Tanque X Se você quiser pegar esse código aqui, ó Que é do Tanque X, eu não vou usar porque eu não tô jogando mais Tanque X Pega esse código aqui que você vai ter coisas aí pra você Se você for o primeiro a pegar, você pode usar Beleza? Mas eu não vou usar porque eu nem jogo mais Tanque X Eu ia jogar quando eu pegasse a A placa de vídeo Eu ia fazer live de Tanque X e tudo mais Só que recebeu essa notícia aí, né? Notícia que não é boa E tá aqui, ó O código promocional é esse aqui que veio pra mim, certo? Eu já vou usar agora Então mesmo se você pegar aqui Não vai funcionar E esse código, olha só o que ele tem Trovão M1, Viking M1, Trovão Prime, Viking Prime 25 containers, 10 containers semanais O passe de batalha E 3 dias de premium Eu pensei em usar na Rumo à Lenda Mas não, porque a série de Rumo à Lenda é sem comprar nada Pensei em usar Eu vou pensar em usar ou no EN ou no BR Só que o que acontece? Na minha conta principal, né? Eu vou tentar na conta principal primeiro Por quê? Porque eu aproveitaria containers Containers semanais 3 dias de premium Que seriam importantíssimos O que acontece? O único problema seria o Viking Prime Que eu já tenho Então eu ganharia Trovão Prime 25 containers 10 containers semanais O passe de batalha Ele... Eu já tenho, né? E 3 dias de premium No caso Que eu iria ganhar com esse código aqui Eu vou copiar ele aqui E vamos lá na minha conta principal do BR Colar ele Se não funcionar A gente sabe que funciona só no EN A gente vai no EN E cola lá Beleza? Bom, galera Tô aqui na minha conta Minha conta principal Vamos aqui, ó Na loja, né? Outros Código promocional Se não funcionar aqui É só no EN Como eu disse Não vou usar na minha conta Do Rumo à Lenda Porque realmente Lá Não compro nada Vamos ver se vai funcionar Foi Não funcionou Então deve funcionar só no EN Vamos lá Bom, galera Entrei aqui Conta do servidor inglês Que a gente abre um monte de containers nela E tudo mais, né? É... Vamos usar aqui, então Deve funcionar Se não funcionar Tem algum erro Foi? Aí, ó É isso mesmo, ó Viking M1 Ganhei Trovão M1 Viking Prime Trovão Prime 25 containers 10 containers semanais O passe de batalha E 3 dias de premium Então, ó Esse código eu acabei de usar Então, se você quiser copiar É usar Mas não vai dar Porque, né? Só dá pra usar Uma vez É... Então, por isso que eu recomendo muito Que você entre no seu e-mail Caso você jogue TankX, tá? Entre no seu e-mail E pegue aí Esse código Se tiver lá Certo? Pra mim, apareceu Não sei se eu passe pra todo mundo Deveria, né? Mas, enfim Bom O vídeo foi esse Ganhamos, então Infelizmente Assim É lógico que foi bom O código, né? Mas O jogo acabou Brincadeira É muito ruim Quando o jogo acaba E eu Pensei em trazer ele Pro canal Eu estaria com certeza Assim que eu comprasse A placa de vídeo Porque sem a placa de vídeo Eu não consigo rodar direito Entendeu? Então a gente ganhou aí O Viking Prime O Trovão Prime Correto? Trovão Prime Que eu não tenho Nem na Na principal lá É... Mais o que? Containers, né? Um pouco Container semanal 3 dias de premium Eu acho que é isso Que eu lembro Mas, enfim É isso, galera Infelizmente O jogo vai terminar assim Vamos ver como é Que vai funcionar agora Será que eles vão Focar mais no tanque online? Pode ser, né? Que é menos um jogo Pra eles focarem Vamos ver como é que vai ser Beleza, pessoal? Bom Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo aí